Teremos uma entrevista exclusiva aqui no Jornal da Manhã. Agora, às 7 horas e 38 minutos, vamos falar que o carro usado pelo gabinete de segurança do presidente Lula foi roubado em frente à escola onde o presidente vota em São Bernardo do Campo. Isael Mainete. Duas pessoas roubaram um carro da equipe do gabinete de segurança institucional da Presidência da República. O veículo estava em frente à escola estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo. O ABC Paulista. O local é onde o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vota. Foram levados documentos, credenciais, aparelhos e colete à prova de bala. Uma checagem de segurança era realizada antes do domingo, procedimento considerado padrão. As imagens registradas pela câmera de segurança mostram a vítima sendo abordada por dois homens. Pouco tempo após as ameaças, o carro é roubado. Ela corre pela calçada, depois pela rua e pede ajuda. De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla de criminosos estava armada. Eles ameaçaram a vítima que precisou desbloquear a senha do próprio celular antes de ser liberada. E só depois disso, conseguiu fugir e pedir ajuda. O caso foi registrado como roubo e está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Em nota, o Gabinete de Segurança Institucional confirmou o roubo e que o carro foi alugado para prestar serviço à Presidência da República. Bom, claro que a segurança pública é um tema recorrente, principalmente agora nessas eleições. E o carro usado pela segurança do presidente Lula, normalmente é um procedimento padrão, até quando vem a Jovem Pan ou qualquer outro espaço. Normalmente tem a equipe de segurança que faz a vistoria, vê pontos de saída estratégicos e aí sendo vítima de assalto. O que dizer nesse caso, mano? Olha, parece piada pronta, né? A equipe de segurança do presidente da República, que vai fazer a varredura preventiva antes da ida efetiva do presidente ao local, é assaltada. Parece surreal essa história, né? Parece um... Se fosse um roteiro de ficção, nós provavelmente diríamos que o roteirista pesou a mão, né? Que errou, que fica pouco verossímil. Mas, infelizmente, esse é o Brasil que nós temos, onde nem mesmo a equipe de segurança do presidente está segura. É realmente algo que nos faz pensar sobre como fica a segurança do cidadão comum, se nem mesmo a segurança da presidência consegue ficar segura. Para além do caráter cômico disso, há um sentimento que a notícia transfere à população. E é o finalzinho da ponderação do humano. Se policiais treinados e preparados estão sendo vítimas de roubo, imagine a população comum, imagine como nós estamos desamparados no nosso dia a dia. Então, que essa notícia se torne, alcance um certo simbolismo e sirva de exemplo para todas as nossas autoridades, para que elas lembrem, porque eu tenho convicção que elas sabem disso, mas para que elas lembrem o sentimento de insegurança que nós vivemos no dia a dia e, principalmente, para que elas se esforcem cada vez mais para que a gente tenha soluções concretas e efetivas para o problema da segurança. Segurança e populismo não combinam. Segurança e populismo não combinam.